Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Gente, eu tô muito, muito, muito animada porque hoje é a pré-estreia do filme Missão Antena, uma aventura intergaláctica em que eu dublo a personagem Luna, gente! Eu tô muito animada porque eu não sei se vocês assistiram, mas eu gravei um vídeo aqui no canal de... De quando eu fui dublar a personagem Luna e hoje eu estou indo lá assistir o filme na pré-estreia. Eu tô muito, muito animada, gente! O Luca chegando. Ansiosa, Lu? Gente, eu tô muito, muito, muito ansiosa! Estamos chegando no cinema, né, Lu? Onde vai ser a pré-estreia. É isso aí, galera. Eu não sei nem o que falar, gente. De tão ansiosa e nervosa que eu tô. Mas a gente já tá chegando lá e vão ter vários amigos lá também. E bandinhas! Tô muito animada pra encontrar todo mundo. Agora a gente já estacionou o carro e já estamos indo para lá. E eu vou tentar mostrar pra vocês. Eu só não vou mostrar muito do filme porque eu não quero spoilers. Não quero dar spoilers pra vocês, né, gente? Porque eu quero muito que vocês vão. Eu quero muito que vocês vão, tá certo? Eu quero muito que vocês vão assistir no dia 9 de novembro, hein? Então eu não vou contar muitos spoilers do filme pra vocês. Olha lá, gente! Já tá aparecendo ali. Missão Antena! E já tem várias pessoas lá esperando. A gente acabou de chegar aqui. É isso aí, galera. E olha quem já tá ali, gente! Oi, gente, eu sou o Luluca. E eu sou o Gato Galáctico. E é isso aí. Ah, tá! É isso aí. Tá bom, vamos continuar. Oi, gente, eu sou o Luluca. E eu sou o Gato Galáctico. Estamos aqui hoje na pré-estreia do filme Missão Antena. Gente, eu adorei esse filme e eu tô muito ansiosa pra ver a reação do pessoal. O que eles vão achar? É, estamos abrindo pro público agora e eu acho que vai ser uma grande festa. Não é mesmo, Luluca? Eu também acho, gente. Vai ser demais, gente. Vamos lá! Gente, essa aqui vai ser a sala da pré-estreia. E eu e o Gato Galáctico vamos gravar um vídeo lá agora. Então o pessoal já tá se arrumando lá pra gente gravar. E olha só, gente, é muito grande. Meu Deus, tem muita cadeira. Olha, meu pai lá, ele já tá se preparando. Ele tava com uma garacinha. Nossa, gente, começa logo. Eu tô muito ansiosa pra ver esse filme, gente. Que isso? Começa logo. Vai lá, Lulu. Tô esperando você. Missão Antena! Parece, então, que só eu e o Gato Galáctico vamos assistir o filme. É, gente, tá vazio a sala, né? Olha lá, gente. Vazio. Mentira, gente! É que o pessoal ainda não chegou, mas a gente tá fazendo um vídeo que vai ser tipo uma transição, sabe? Que aí o pessoal vai aparecer e eu acho que vai ficar muito legal. Vou mostrar o resultado pra vocês depois. Então, peraí, vamos chamar o pessoal? Bora! Nós já tiramos foto com todo mundo que tava aqui, gravamos videozinhos e agora a gente já vai entrar lá na sala do cinema, tá? Todo mundo lá já. Vai ser muito legal, tô muito ansiosa. E você? Eu tô muito ansiosa, mas eu não tenho nem palavras pra falar. É, meu coração bateu na fronteira. É, meu coração bateu na fronteira. Não, mas eu acho que as pessoas vão gostar. O filme tá em casa também. Ah, eu também acho, gente. Ai, vamos lá! Hoje é um dia muito especial pra gente. É o primeiro filme que a gente vai distribuir nos cinemas. Aí, gente! E aí, gente! Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que tá aqui. Muito obrigada pelo carinho de todo mundo. Eu fico muito feliz de poder dar a voz. A Luna, que é essa personagem tão fofa que ela é curiosa, às vezes ela é um pouco bravinha, né? Fico muito feliz. Quero agradecer muito a Clube Filmes por ter me dado essa oportunidade. E também ao Gato Galáctico, essa parceria incrível que a gente fez, né, gente? Espero que venham muitas outras! Gente, como a Luca falou, ela é a voz da Luna, que é a personagem retezinha. Vocês vão ver que é uma personagem fantástica. Eu faço a voz do Alan, que é o personagem que tá ali também. E é uma história muito bonita. É uma história sobre transformação, mas tem muita diversão também. Eu espero que vocês gostem. Temos aqui a união de dois bichinhos, gente. Temos aqui as pandinhas e os miaus, gente! Faz barulho, pessoal! Que coisa fantástica! É a primeira vez que a gente une esse carinho todo, não é mesmo, Luca? Nossa, eu tô muito, muito feliz. Tenho certeza que a gente vai fazer outras parcerias super legais por aí. E, gente, a gente quer muito saber também o que vocês vão achar do filme e da nossa dublagem. Então, contem tudo pra gente no final o que vocês acharam que a gente vai ficar muito feliz de saber. Missão André! Gente, já estamos aqui na sala do cinema agora, esperando porque o filme já vai começar. Que ótimo! Gente, vou aproveitar que o filme ainda não começou. Vou pegar uma pipoca. Olha lá que legal! O gato galáctico passando ali, ó. Vamos pegar pipoca aqui em cima, galera. Uma hora depois... Oi, gente! Um beijo de Floral, em Berlim. Acabei de terminar de assistir o filme e eu achei ele muito fofo. Eu gostei muito desse meu filme. Não vou dar spoilers pra vocês, mas recomendo pra toda a família assistir. É um filme muito divertido, com bastantes aventuras. E, ai, eu amei. A lua arrasou, o gato galáctico arrasou também. Tá muito grima. Um beijo de Floral, gente. Um beijo pra gente. Um beijo pra gente. Vem assistir nós novembro os filmes. Missão Antena! Beijo, gente! Acabei de assistir o Missão Antena. Gente, adorei demais. Fiquei muito feliz de poder dar a voz da personagem. Ela é muito fofa. E eu amei, amei, amei. Fiquei muito feliz com o pessoal que gostou também. Quero saber a reação das outras pessoas que vão assistir. Então, dia 9 de novembro vai estar nos filmes. Um super beijo. Ai, eu tô até suada, gente Já estou aqui no estacionamento Pra pegar o nosso carro E eu queria saber a sua opinião O que você achou? Adorei, Lu, incrível, parabéns Muito obrigada Achou Ah, valeu, foi muito bacana Ah, que bom, e você, mami, gostou também? Eu vou confessar que eu chorei Oh, gente, de felicidade De orgulho, de tudo, gente Foi incrível, vale a pena assistir o filme Dia 9 de novembro, hein, gente Já vai estar disponível no cinema Gente, agora eu tô aqui com quem? Com o Thales E a gente vai comer Tá com fome? Sim, eu também tô com fome Vamos encher a barriga agora No dia seguinte Gente, apareci aqui do nada Nesse fundo bonito, né? Olha só, gente É porque eu tô aqui no meta Porque eu vim fazer uma gravação De um videocast Muito legal Que é sobre o filme que eu dublei, gente Tô muito ansiosa Vai ser muito legal E olha esse fundo Que bonito, gente Já tirei umas fotos aqui E eu vou tentar mostrar Tudo que puder aqui pra vocês Tomara que eu possa mostrar Bastante coisa, né? Vamos lá, gente Aqui essa geladeira cheia de coisas Adorei, gente Eu adoro Adoro comidas e bebidas Então eu adorei Essa parte aqui, olha só Eu amo muito, gente E olha aqui Nossa, gente Tem um monte de chocolate De bala Adorei Já vou pegar aqui alguma coisa Olha só Vou pegar dois chocolates aqui, gente Amei Gente, aqui tem uma pastelaria Olha que coisa mais fofa Ela é toda assim desenhadinha Muito, muito legal Os banquinhos E aí aqui Olha só, gente Tem pastelzinhos ali E é uma almofada Esse pastel Muito legal Aqui atrás tem os tipos De pastéis que tem Eu amei Muito legal, né, gente? E o caldo de cana Ah, o caldo de cana é muito legal E olha só Esse pastel é de mentira Mas dá vontade de comer, né, gente? Eu amei O Lúcia tá trabalhando aqui na pastelaria Qual pastel você vai querer, Pietra? De queijo Eu quero de queijo Aqui, ó Ó Ó Gente, é muito legal Esse aí dá pra almoço e janta, hein, Pietra? Eu tô chorando Rapaz Qual você vai querer, Lu? Eu combino bem, né? Oi, senhor Eu tô tendo aqui, ó Tentinho de frango com catupiry Não, eu quero de frango com catupiry, por favor Acabou, só tem de queijo Ah, tá bom Deixa eu ver Nossa, tem o que cá não tem mais de frango Acabou Tá ótimo esse, obrigada Só tem de queijo, tá bom? Ah Gente, olha que legal Essa Kombi Nossa, e ela é toda Também com essas artes aqui Super lindas, né? E aí tem esse fundo bonito aqui Que parece que ela tá mesmo ali Vou colocar na câmera cabeção Olha que demais Ai, que susto Mentira Ah, não Ah, não Vou ter que entrar no motorista, né, gente Pra eu dirigir Peraí Nossa Dá pra entrar a galera toda Tá escrito que dá pra entrar 5 pessoas A gente quer passear comigo Uhul Vamos pra onde estamos? Não, vem aqui Nossa, estão me fazendo de Uber Quem vai entrar aqui atrás? Por favor, seu Uber Pra onde querem ir? Pra onde iremos? Vamos lá, Camila A gente tá atrasado, por favor Ah, claro Como sempre, né? Peraí Como sempre Pim, pim Pim, pim Sarta a frente Nossa, que motorista da grosseira A marcha aqui, ó Ah, tá Tem que trocar a marcha Ai, tá passando mal Deixa eu descer, por favor Não, não dá, não dá Vamos lá, a gente tá no meio do caminho Deixa eu descer, por favor Deixa eu descer, por favor Deixa eu descer, por favor Pra calma, deixa eu descer Moço, moço, me ajuda aqui, por favor Ah, não tem habilitação Tem habilitação Pausa para essa vista Gente, olha que vista mais bonita Nossa A minha ideia Faria Lima A minha vista da minha casa é só árvores É bonito também, né, gente Cada lugar é uma vista Ô, gente Ô, gente, eu queria dizer que sim Vai dar muito certo Gente, calma aí Meu pai não tá sabendo Eu não sei quem é pior É, acho que é Meu pai não tá sabendo Melhor parar, né, amiga? Eu acho que isso não é pra mim mesmo, né, gente? Gente, eu já como o dia inteiro Se eu trabalhasse aqui Eu ia comer mais ainda Olha isso aqui Mas tem mais coisa aqui Peraí que a minha câmera tá... Tem mais coisa aqui pra gente comer Olha, mais coisa pra beber aqui nessa geladeira Nossa, gente Se eu trabalhasse aqui Realmente eu ia comer o dia inteiro mesmo Gente, olha aqui Acabei de assinar aqui Nesse quadro Que tem várias, várias assinaturas E desenhos aqui super legais E eu coloquei um super beijo E uma roupa do meu Instagram O que vocês acharam? Eu adorei, gente Prazer, Gabi Tudo bom? Obrigado por ter vindo Hoje em inglês? Oi Olá Olá Meu nome é Luca Meu nome é Nótimo Luca Mas vamos supor que você tenha outras coisas Que você quer mostrar pro aluno Pra colocar no trabalho da escola dela Que tipo de coisa da nossa... Da nossa dia a dia aqui Principalmente no Brasil Você mostraria pro aluno? Gente, esse papo intergaláctico com o Gabi Foi bem intergaláctico mesmo, né? A gente teve várias ideias malucas E eu amei, amei demais Logo, logo a gente vai postar pra vocês Ah, gente E a pré-estreia também foi incrível demais Eu amei muito, muito mesmo E eu convido todos vocês a assistirem Missão Antena Uma Aventura Intergaláctica No dia 9 de novembro Nos cinemas Gente, olha Não é porque eu dublei o filme Mas o filme tá muito, muito legal mesmo Eu achei que as vozes dos dubladores Se encaixaram perfeitamente com os personagens E eu quero saber o que vocês acharam Da minha voz Será que se encaixou bem na Luna? Será que combinou com a personalidade da Luna? Então se vocês assistirem o filme Depois me contem o que vocês acharam Da minha dublagem Da primeira dublagem da minha vida Se vocês gostam de vídeos de um dia inteiro comigo Deixem muitos likes E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Se vocês ainda não forem inscritos Um super beijo Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri